Depois de quase 12 horas de reunião, finalmente saiu o acordo entre o Fundo Monetário Internacional e a zona do euro sobre a Grécia. Ficou acertado que o governo grego vai limitar a dívida a 124% do PIB até 2020, percentual acima dos 120% exigidos pelo FMI. Isso quer dizer que a Grécia terá de reduzir em 40 bilhões de euros a dívida nos próximos oito anos. Os ministros reunidos em Bruxelas também acertaram o desbloqueio de 43 bilhões de euros de ajuda à Grécia em quatro parcelas a partir deste mês de dezembro até março de 2013. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse que a decisão adotada pelos ministros das Finanças vai reduzir a incerteza e reforçar a confiança na Europa e na Grécia.